Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui com o nosso amigo Kinka Tudo bem Kinka? Beleza, tudo bom? Pessoal, mais um sítio para vender aqui No Projeto Jaiba Aqui no L8 L8, né? Aqui é próximo do povoado da Frente 3 Dá quantos quilômetros da Frente 3, Kinka? 2 quilômetros 2 quilômetros da Frente 3, pessoal O povoado que tem aqui Para vocês situarem melhor o lugar aqui Há pouco tempo eu coloquei um vídeo no canal Aqui do Seu Jaiminho Que era 12 hectares que estava vendendo É próximo daqui Já foi até vendido já também, né? O terreno do Seu Jaiminho É bem próximo daqui Terreno ótimo, pessoal Aqui, ó Reservatório de água De 30 mil litros de água, né Kinka? Isso 30 mil litros de água Tem ali uma pequena casinha Pequena, mas já tem uma estrutura, né? Tem uma bomba de 7 CV e meio Energia trifásica, né? São 2 hectares e meio, né? 2 hectares e meio de verchiária E uma de colonhão E uma hectare de banana Porque a mais banana eu desisti dela E tem relógio noturno Relógio noturno Tem redução de 75% do valor da taxa de energia No horário noturno Aham Também Vou mostrar tudo para você, pessoal Vou entrar aqui agora E começar a mostrar a bomba Vou mostrar aqui os piquetes Já está com os piquetes também Para você que quer criar gado, né? Com ótima opção aí, ó O terreno já está todo com os piquetes já Né? Com irrigação pronta Tá bom, pessoal? E melhor do que o sítio É o preço, né, Quim? É No final do vídeo Vamos falar o preço para vocês Tá, pessoal? Já para o final do vídeo Para segurar o povo, né? Tá certo No final do vídeo Vamos falar o valor Vamos lá Então eu vou entrar aqui, pessoal Aqui, ó Reservatório de água De 30 mil litros de água A água vem de um canal Passa aqui na frente, né? Joga aqui Daqui tem uma bomba Que puxa a água Aqui é o painel de controle da bomba Painel de controle Energia trifásica Aqui a bomba de 7 CV e meio Fica dentro dessa casa aqui, ó Olha lá, gigante lá, ó Aqui é para irrigar A roça aí E irrigar o terreno Dá para irrigar 5 hectares e meia folgado 5 e meia, né? O sítio é de 5 hectares, né? 5 hectares Mas tem meia hectare Que é terreno sequeiro Tipo uma reserva, né? Sim, a reservazinha Que ficou para o terreno seu também, né? Tá Entendi Aqui, pessoal Tem uma Um barracãozinho aqui, ó Aqui é um cômodo só, Quim? É É um cômodo, né? É, beleza Tem algumas frutíferas, né? Pé de coco Ali é o que? Abacate? Abacate Abacate Pé de manga Ali tem laranja Limão também? Limão Manga Vamos mostrar agora, pessoal Os piquetes, né? Com o capim Capim braquiara A irrigação lá Vamos lá, Kinka Isso aqui é os micos Você irrigava antes, né? Com o micos É, com os micos Você sobra, né? A área está toda irrigada Agora tudo com as pensou, né? É, com as pensou Uma parte de mica Uma parte Está no mica ainda, né? Tudo automático Tudo automático, né? É Um relógio noturno Relógio noturno Então, pessoal Daqui para lá Já é outro sítio Outro dono Tem o mesmo reservatório de água também Igual o dele Aqui também tem um reservatório Aqui na frente Passa o canal Peraí aqui, Kinka Eu vou mostrar o canal aqui Aqui na frente Passa o canal Que é o canal Que abastece esse reservatório de água Aqui, ó A riqueza do projeto É isso aqui, ó Essa água vem lá Do Rio São Francisco Bombeada Para chegar para cá Ali tudo são sítio, né? Com plantações Esse barulho ali E a bombinha funcionando também Puxando as rosas dali Entendeu? E aqui É o sítio do nosso amigo Kinka Que está vendendo aqui, ó Vamos lá mostrar Os piquetes E bater um papo Com o nosso amigo E ele vai falar também Por que que ele está vendendo Tirar a dúvida De muita gente aí O Kinka é um produtor Que há muitos anos Trabalha no projeto Tem outras áreas também Está mostrando o canal ali, Kinka A riqueza do projeto É que esse canal ali É Água do São Francisco A vontade Aqui é o sistema de filtragem Para não entupir os micro E nem os Ah, tá Os micro e nem os aspessores Passa por aí primeiro a água Antes de ir para lá, né? Passa por aí Antes de ir para lá É um filtro É Tá, muito bem Corredor Estou corredorzinho Corredor aqui era um curral Tipo um curral Você tinha aqui antes, né? Era Segura o gado Mas segura o gado, né? Aqui, pessoal Para quem quer criar gado Já está tudo feito Os piquetes, ó Tudo no choque Duas hectares e meia Do capim braquiária Está seco agora Que ele não irrigou mais Aqui, tem tempo Você não mexe aqui Vou deixar o gado bater agora Depois que bater Que eu torno irrigado É Outra coisa também Outra dúvida aqui Que é bom você esclarecer para nós Muitas pessoas perguntam Ah, por que está vendendo? Quer saber, né? Aí quando eu falo nos comentários Talvez não fala para todo mundo Você fala por que você vai vender Não é que eu tenho Dois lotes E o outro Eu estou fazendo um investimento Lá nele Porque Sempre vivi daqui Estudei daqui Aham Do esse lote lá Aham Aí eu comprei esse aqui Mas eu não estou em condições financeiras Aham De mexer Porque eu investi Em uma cultura muito alta lá Que foi a cultura da uva Qual você conhece Ah, e o daqui O de lá é longe daqui Mucambim Fica um pouco longe daqui É, Mucambim Aí fica longe de mim Para mim ficar administrando E eu estou precisando de Fazer a renovação lá no Na parreira Aham Então eu estou vendendo Mas Quem quer um produtor de uva Quando eu mexia com o lanche Uma minha esposa lá Você passava lá Dava uva para nós Eu lembro que ainda Eu vim lá Minha esposa estava lembrando a estrada Falou assim Quem que é aquele que dava uva para nós Ele mesmo Ele passava lá com a caminhonete E no sinal parava e dava um As bandejinhas de uva para nós Eu já formei minhas filhas Tudo com dinheiro daqui Com roças daqui Aí Mas não adianta Eu sei quem é Está esclarecido Pronto É muito É muito É área para você cuidar Correria grande E tem um detalhe também pessoal Quinka mora Ele mora lá na cidade de Jair E vem todo dia Aqui pro projeto Aqui deve estar o que Os Quarenta e cinco quilômetros Da cidade mais ou menos Cinquenta quilômetros Cinquenta quilômetros Mas eu não dormo todo dia lá Não porque eu fiz um Lá na roça Ah tá Você está ficando mais leite Eu fiz uma casinha lá Então eu vou levar a uva Na segunda e na quarta Entendi Mas os outros dias Eu vou trazer minha esposa para cá Dá para conciliar Ficar na cidade Dá É um lugar bom Muita pessoa me pergunta se dá Tem um povoado aqui perto também Da frente de três Se quiser ficar aqui próximo Comprar uma casinha ali perto também Bons vizinhos Pessoal aqui Os vizinhos investiram Aqui na cultura de limão É aqui na cultura de limão Estou vendo aqui Cultura de limão É meu vizinho Gente boa para danar Então está aí pessoal Aí tem aquele outro capim lá Que é o capim colonhão Lá o colonhão Lá é uma hectare do colonhão né É É uma hectare Olha pessoal Lá no fundo tem uma hectare do colonhão Aí do lado lá Tem uma hectare de banana Só que a banana ali Também não Abandonei Abandonou Não compensa mais cuidar né Não é viável economicamente Coisa por Hora que Que eu tinha que ter do Badella Não ando bem Então a hora que veio O preço Eu não tinha a cultura Da qualidade Que precisava O mercado exigia Entendi Mas está aí pessoal E eu Para quem quer mexer com gado É um fit ótimo Já com irrigação Aqui ó Doze hectare e meio Do capim braquiário Já Já feito os piquetes já Com choque Né Doze e meio Do braquiário E uma do colonhão Você derruba aquela banana E planta mais um capim lá Planta um capim aço Ou corumi Você pode criar Umas vinte cabeças de gado Tranquilo Sossegado aqui É o fit do nosso amigo Quimca Eu vou mostrar lá Por a frente Vou andar um pouco lá Quimca Vem lá no canal Até chegar lá No capim colonhão Certo Mostrar mais detalhes Ok O documento também Como é que é o documento aqui Explica o documento O documento aqui é o seguinte Aqui nós não temos A escritura Certo Nós temos autorização De ocupação Que a Rural Minas E Codervar Que nos passou Certo Então A gente pode fazer A transferência Para quem quiser Dar essa autorização De ocupação E o contrato De compre-venda E um contrato De compre-venda Pega a carta de ocupação Da Rural Minas Quando entregou o lote Para o primeiro proprietário Sim E você faz um contrato De compre-venda Um contrato de compre-venda A pessoa pode ir ao banco Que consegue financiar Fazer alguma coisa Até que a Codervar E a Rural Minas Para evidenciar a escritura Que futuramente Vai escriturar tudo Vai escriturar Isso aqui É um lote Que já tem mais de 20 25 anos Que for entregue Então não tem problema Ninguém nunca teve problema De tomar terra Ou fazer isso Igual Ah é uma terra ilícita Isso aqui Aqui não Bem esclarecido Muitas pessoas me perguntam Mesmo falam assim Ah vai tomar Nunca tomou Na terra de ninguém Aqui não Aqui não Muito bem esclarecido Gostei Aí vamos lá Agora mostrar Um pouco do canal O pessoal gosta muito Que a gente mostre Esse detalhe também A água passa na frente Olha aí pessoal Cheguei aqui no canal Aqui na frente do terreno Aqui O acesso é bom Toda estrada cascalhada Energia trifácil Energia trifásica Né Aquele lá Que é o transformador Seu Que vai olhar Para o seu terreno Né Ali Isso também Tem que olhar Muito o detalhe Transformador Bom para aguentar Essas bombas Trabalhando Né Que puxa muito Vamos andar Aqui até lá No Colunhão Para a gente ver Mais detalhe Aqui é um lote Que não está mais bonito Eu não maquiei para vender É É porque eu estou Explorando os lotes Ele está tipo Parado Tem tempo que está Largado aqui Né Quinte Estou vendo Está bem Está parado Está largado Porque senão Poderia estar fazendo Bonito É todo cercado Com arame nisso É isso Detalhe Que eu estou No arame nisso Pessoal E a arueira Estou vendo Aqui é o destaque De arueira Tudo bom Para a criação De gado Isso que é ótimo Aqui na frente São outros Sitiados Esse nosso sistema De rigação Que eu tenho Aqui É quase o valor Do lote Que eu estou Pedido Que eu estou É Ali parece que é alface Aqui É Alface Com sacata Plantio de alface Aí pessoal A semente Né Semente Que é sacata Produz Produz Sementes Aqui Para espalhar Para o mundo Todo Produtores Tem uma parceria Com os pequenos Produtores Aqui Que quem quiser Estourar É uma opção Gostei da pontinha Aqui Ponto de madeira Aqui pessoal Para dar acesso Para o outro Sítio Olha que riqueza Aqui pessoal Riqueza Que daí É o nosso Isso aqui Falei antes Estou nem repetindo Isso aqui Vem lá Do Rio São Francisco Essa água Bombeada Através Dos canais Né Tem uns canais Grandes Grandes Já jogando Esses Canais Secundários Até chegar Nesses lotes Aqui E aqui É dia e noite Seca e água Nunca corta Aqui Água à vontade Fez um conchete Grande aqui Isso é larga Esse aqui é o capim O colonhão Está todo sementeado Também Soltou a semente Já todo Já todo Vamos chegar Até no final De lá É naqueles pés De manga Por ali Vamos chegar lá Então a frente Toda passa O canal Aqui pessoal O canal Tem essa estrada No meio E já Vai para o sítio Aqui O que esses animais Ele é seu? É não É do vizinho Eu deixei ele Colocar aqui Um burro dele Para O burro de trabalho Aham E a terra Aqui é outra Eu estou vendo Que é uma terra Escura Terra preta A terra Não é uma terra De cultura Pesada E nem arenosa Ela é um terreno misto É um terreno misto Gostei E o clima Aqui é bom Aqui está próximo Do São Francisco Não está? Aqui Daqui no São Francisco Dá dois quilômetros Uns dois? Dois quilômetros Está perto Nem que o Mucambinho Está aqui perto O rio passa lá Perto do Mucambinho Então o norte Pega daqui Aqui Aqui é a divisa Aqui é a divisa Aham É o vizinho Daqui para lá já é Estou vendo aqui Que é É o calipto A cerca de o calipto Para cá É aqui é o calipto Só a frente Que vem caroeira É Mas tudo arame Tudo arame liso Tudo arame liso Isso aí Tem que olhar muito também Quem for comprar Aqui é criar gado Já tem Estrutura para criar gado E lá dentro Lá é o suquete No choque também É ótimo Tá bom pessoal Vou finalizar o vídeo Vou deixar o contato Aqui abaixo O zap Vai falar direto Com o Kinka O proprietário do terreno E o valor Quem está querendo Quanto terreno Olha É Eu sei que vale muito mais Mas Eu aqui hoje Se eu achar Cem mil reais Cem mil reais Eu entrego aqui o lote Olha aí pessoal Eu estou precisando Para fazer o investimento Lá no resto da minha barreira Certo Então eu preciso Vender Com muita vontade De vender Não que é ruim Quando a gente vende terra Porque terra sempre É uma coisa abençoada É Graças a Deus Eu já tirei muito dinheiro Aqui Mas Eu preciso desfazer Outro investimento Está fazendo Outro investimento Está bom Eu vou deixar o contato Pessoal Vou aumentar o contato Com o nosso amigo O primeiro que Negociar com ele Vem aqui Vem aqui Pessoalmente Vem pessoalmente Olha Que o vídeo Está vendo Fica algumas Algumas coisas Que não mostram Correntes Mas Se quiser vir aqui Vai ser um prazer Isso Chupar a uva conosco É Se a pessoa quiser ir lá No Parreiral Ou no outro terreno Vai também Conhece lá Eu vou Vou te dar As imagens Do meu Parreiral Para você colocar Também no vídeo Ah tá Eu vou te passar Beleza Eu vou colocar No final desse vídeo Eu vou colocar Ele me mostrou No celular dele aqui Ele tem uma imagem Lá do outro sítio dele Do Parreiral de uva Que ele conseguiu fazer Uma imagem por cima Com o drone Eu vou fazer Eu vou colocar No final desse vídeo Está bom pessoal Até o próximo vídeo Bom negócio para vocês Valeu Obrigado Olha pessoal Nós Nós viemos lá Do sítio do Quinga Vinhamos do sítio Do Joaquim Está aqui Aí parei Para mostrar para vocês Aquele canal Que passa na frente Ele passa aqui Esse canal aqui Olha que engenharia Que perfeito Ele ficou suspenso É um canal suspenso Igual um viaduto Aí assim Está comentando Minha esposa Que lembra muito Na cidade grande Tem muito Nesse negócio aqui Lá chama viaduto Viaduto chama isso aqui Só que lá É ponto Os carros passam em cima Aqui é o canal A água passa em cima É feita uma caixa E a água passa em cima Que é muito interessante Essa engenharia Vamos mostrar A água saindo lá O início Para vocês verem Como é que é interessante E ela é extensa Deve dar mais de De 100 metros Desse tamanho Aí lá na frente Como é alto Ele já pegou a terra Mas aqui em cima Fez esse vão Aqui pessoal Então ele vem Mais largo Ele vem de lado Ele sai lá Do canalzão grande Do canal do Jaibão Que é um canal Bem mais largo Aí ele vem aqui E aqui na frente Ela funila Aqui ó Não dá o telefone Eu vou mostrar aqui Vocês vão entender Agora pessoal Aqui ó O canal vem de lá Aqui ele afunilou mais Que é onde é que ele subiu Que ele ficou suspenso Eu vou tentar Andar aqui em cima Olha lá A altura Não está tentando Para andar aqui Tem muito mato E a água passa aqui Claro que ele já Nossa rádio baixa Mostrou aquela imagem Eu achei muito interessante O canal suspenso Aí ó Esse é antigo Quem projetou Isso aqui Foi muito sábio Olha o som da parede também Deve dar aqui uns Uns 20 centímetros Um palmo meu Parede de largura E a água fica correndo O tempo todo E essa água É aquela água Que vai lá Para o sítio lá Tá bom Nós resolvemos mostrar Isso aqui para vocês Também aí Compartilhar com vocês Então pessoal Esse rio aqui Esse canal aqui Vem lá do rio São Francisco O rio está uns 2 quilômetros Aqui embaixo Lá onde está Aquela serra Aquele morro lá Dá para pegar no fundo Passa o rio ali Vem para cá Né Esse canalzão Ele deve dar uns 20 metros Aqui a água entra aqui Para o canalzinho Que nós mostramos lá O viaduto Por aqui a água entra Né Entra nesse canalzinho Passa Aqui é bem movimentada Aqui é bem movimentada Vai passar no carro Então a água desce aqui E vai passar lá Naquele Lá no viaduto Eu vou mostrar para vocês Aquele E vai passar lá Que nós mostramos lá No canal Suspense A gente fala canal Suspense Que foi feito no ar Né Vai ser interessante Isso aí Clica e compartilhar Clica e compartilhar com vocês E aqui é próximo Da frente 3 Está bem perto da frente 3 Que é o povoado Para cá é frente 3 Para cá é Mucambim E daqui lá no meu sítio Vai dar aqui um Aqui no meu sítio Vai dar uns 30 35 quilômetros Mais ou menos Tchau Legenda Adriana Zanotto